Olá, eu sou o Dimas, professor de Matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou resolver mais um problema que me foi enviado através das redes sociais por meio do Facebook. As habilidades necessárias para a resolução dessa questão são as seguintes. 3. Resolver problema envolvendo combinação simples 4. Simplificar frações 5. Resolver equação do terceiro grau por meio da dedução Então, combinação simples é um tipo de agrupamento no estudo sobre análise combinatória. Os agrupamentos formados com os elementos de um conjunto serão considerados combinações simples se os elementos dos agrupamentos diferenciarem apenas pela sua natureza. Por exemplo, se a gente está em uma sala de aula e pretende formar grupos de estudo, vamos supor que a gente queira grupos de três elementos. Não importa a ordem desses elementos dentro do grupo. Agora, tem um outro tipo de estudo, que é o arranjo simples, que já importa a ordem do elemento no grupo. Por exemplo, eleger uma comissão de presidente, vice-presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário, segundo secretário. Aí importa a ordem que o elemento ocupa. Nesse caso aqui, da combinação, não. Nesse caso, o elemento, por exemplo, em uma dupla, não tem importância quem é o primeiro ou o segundo. Não existe isso. Por isso que a gente chama de combinação simples. Vamos pegar aqui um exemplo. Quantas duplas de estudos distintas é possível formar em uma turma de 20 alunos? Então, nesse caso, é combinação. Eu vou fazer isso aqui primeiro para começar a fazer uma revisão do conteúdo para depois entrar na questão que me foi proposta. Lembrando que a fórmula para a gente encontrar o número de possíveis combinações é essa. Combinação de n tomado de p é igual n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. E nesse caso, qual é o significado de n? n é o número total de elementos. Em qualquer situação, ou na maioria delas, a gente olha qual o número total de elementos envolvidos. Aqui, no caso, 20. Então, esse 20 é o n, é o número total de elementos envolvidos. O p, p de pequeno, é o número de elementos dos subgrupos. Nesse caso aqui, quantas duplas? Então, o n aí é o 20, que é o total de elementos, e o p é 2, porque é a dupla, no caso aqui, com duas pessoas que ocupam a posição p. E vem aqui a questão do fatorial. O que é fatorial? O que é essa exclamação? Qual é o seu significado na matemática? Ora, na matemática, no caso aqui, 5 fatorial. O que seria 5 fatorial? É o mesmo que dizer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Os matemáticos, visando reduzir, visando simplificar essa expressão 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, convencionário, que isso é 5 fatorial, fator. Tem aqui vários fatores. Esse número, ele é multiplicado por todos os outros menores que ele. No caso aqui, por exemplo, 5 fatorial é quanto? É 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. 5 fatorial é 120, porque 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Para a gente entender o significado dessa exclamação, que é o fatorial. Então, vamos lá. Nesse caso, combinação de 20 tomado de 2, ou seja, quantas duplas é possível fazer em uma turma de 20 alunos? O N, que é o número total de elementos, é 20. Olha, o P, que é o subgrupo, o grupo pequeno, é 2, 2 fatorial. Por quê? Porque dupla, 2. Que multiplica N menos P, que multiplica 20 menos 2, 20 menos 2. Então, nós vamos ter combinação de 20 tomado de 2, igual fatorial de 20, sobre fatorial de 2, vezes fatorial de 18, uma vez que 20 menos 2 dá 18. E aqui entra aquela questão. Como simplificar isso aqui? Lembrando que 20 fatorial é 20 vezes 19, vezes 18. Então, eu posso pegar esse 20 e chegar no 18. E aqui teria 16, 15, mas não é conveniente continuar. Por quê? Porque eu cheguei no 18, que eu posso simplificar com o denominador. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. Fatorial de 18 continua no numerador e no denominador. E quando a gente simplifica, lógico que simplifica. 20 dividido por 2, 10 vezes 19, 190. Olha, desse emaranhado de números, foi simplificado aqui 18 fatorial por 18 fatorial, e nós encontramos 190. 20 dividido por 2, 10 vezes 19, 190. Esse foi um exemplo para a gente entrar no problema, propriamente dito, que diz o seguinte. Encontrar a solução do problema. Para qual valor de n se tem combinação de n tomado de 3 igual a 455? Ou seja, qual é o tamanho do grupo para que dentro dele eu consiga formar 455 subgrupos de 3 elementos? Lembrando que a fórmula é combinação de n tomado de p é igual a fatorial de n sobre fatorial de p, que multiplica fatorial de n menos p. Nós temos aqui o p que vale 3, o n nós não temos, mantemos aqui o n mesmo. E no lugar de n, como nós não temos, como eu acabei de dizer, continua n. No lugar de p, nós temos o 3, que é o tamanho do pequeno grupo, do subgrupo, que é 3. Então, 3 fatorial. n menos p, n menos 3, porque o p é 3. Então, nesse caso, vai aparecer aí uma dificuldade. Como eu vou simplificar isso? Mas voltando lá ao princípio, nós precisamos lembrar o seguinte. Se esse aqui é n, quem é o próximo? Ora, se fosse 10 o valor de n, o próximo seria quanto? Seria 9. E depois 8, e depois 7, e 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, sempre vai ser um número uma unidade menor. No caso n, o próximo é uma unidade menor, ou seja, n menos 1. Se aqui eu tenho n e tiro 1, eu fico tendo n menos 1. Dou mais um passo para frente, tiro mais 1, o que era n menos 1. Tirou mais 1, ficou n menos 2. Dou outro passo para frente, eu que já devia 2, tirei mais 1, fiquei devendo 3. E assim vai, olha, 10, 9, 8, 7. Aqui também, n tirou 1, ficou n menos 1, tirou mais outro. n menos 2, tirou mais outro. n menos 3, isso sobre fatorial de 3, é 3 vezes 2, vezes 1, sobre n menos 3. Se eu tivesse aqui n menos 1, eu poderia parar aqui. Se eu tivesse aqui n menos 2, eu poderia parar aqui. Como eu tenho n menos 3, eu parei nele para fazer o quê? Para simplificar, uma vez que quando simplifica, simplifica. Então, vai ficar n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, sobre 6, porque 3 vezes 2, vezes 1, dá 6, que é igual a quanto? Olha lá no começo, dizendo que isso tudo é 455. Então, isso tudo é igual a 455, que me foi dado. Agora, eu passo esse 6 para o segundo membro, e ele vai multiplicado. Olha, 455 vezes 6, que vai dar, vamos dizer, 6 vezes 5, 30, elevamos o 3, 6 vezes 5, 33, 33, elevamos o 3, 6 vezes 4, 24, 3, 27. Então, dá 2.730, né? Então, nós temos que isso aqui dá 2.730. Mas, eu preciso descobrir o valor desse n, né? Mas, eu sei que é um número vezes o outro menor que ele, vezes o outro menor que ele. Eu poderia aqui resolver essa equação pelo processo tradicional, né? Mas, eu encontraria aqui uma equação do terceiro grau. Eu teria que elaborar uma videoaula inteira para expressar como se resolve uma equação do terceiro grau. Nesse caso, eu aconselho a usar a intuição. Como? Testando. Por exemplo, se eu supuser que o n vale 10, 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Olha, fiz uma suposição. Digamos que o n valesse 10, 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, que é 10, 9, 8, 720. Não deu o 2.730 que eu preciso. Então, significa o quê? Que eu vou ter que usar um número maior que 10. Vou testar aqui o 15. 15 vezes 14, vezes 13. 15 vezes 14, 4 vezes 5, 20. Elevamos o 2. 4 vezes 1, 4, 2, 6. 1 vezes 15, 15. E aí, vamos multiplicar por 13, porque é 15, 14, 13. Multiplicando 210 por 13, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, vai dar 0, 3, 7, 2. Olha, olha que deu certo. Então, qual é o valor de n? O valor de n, nesse caso aqui, é 15, porque 15 vezes 14, vezes 13, é que deu esse resultado. Então, em uma turma de 15 alunos, no caso aqui, olha, 15 vezes 14, vezes 13, deu 2.730. Em uma turma de 15 alunos, eu poderia formar 455 grupos de 3 alunos para estudar, para fazer trabalho. Então, essa é a lógica da combinação. Isso aqui é uma situação que é muito cobrada em vestibulares, em concursos. E eu espero que eu possa ter esclarecido esse assunto para você. Se você gostou, inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Se você já é inscrito, em breve, novas videoaulas. Assim, você vai aumentando o seu conhecimento na área de matemática. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.